Olha aí a Divanzona Ela só ouviu o Mané Ferreira nesse carro aqui Eu sou fã número 1 Pois é, aqui na estrada Vamos lá buscar o França, no Bonfim Cuidado com a estrada Fala que ele não tem de moto E nós falando de moto não podia não Olha lá a cara dele lá Pai A máscara é pra usar ele no nariz, sabia? A máscara é pra usar ele no nariz, sabia? Ah é? Tô ouvindo aqui o Mané Ferreira na estrada Não, vai, a mais está lá nos ouvintes Falou meus amores do canal no Youtube Tô aqui com minha mãe e meu pai na estrada Um a dois irmãos Um abraço pra todos aí Valeu, tchau, tchau